Gato pode beber leite zero lactose Para a maioria das pessoas, os gatos tomam leite. Apenas os tutores mais experientes e informados já compreenderam que isso é um mito. Caso você ainda não saiba assista ao nosso vídeo, gato pode tomar leite. E sempre que eu respondo que o gato não pode tomar leite, a próxima pergunta é E o leite sem lactose? Ok, é fácil de compreender essa pergunta, até porque um dos principais motivos do gato não poder beber leite é a sua intolerância à lactose. Bem, apesar de o leite não conter lactose na sua composição não é indicado oferecer leite zero lactose para o bichano. Os gatos são desmamados, mais ou menos na quinta ou sexta semana de vida. Nessa idade eles ainda conseguem digerir a lactose do leite da mãe gata. Se você está pensando em fornecer o leite zero lactose para o peludo porque ele é filhote, saiba que o leite de vaca, égua, cabra e qualquer outro, não consegue suprir as necessidades nutricionais do peludo. Para os casos em que o bichano é muito novinho e não tem mais acesso ao leite da sua mãe, existem substitutos no mercado, eles são chamados sucedanos do leite. Eles são produzidos especificamente para os gatinhos nessa situação e são capazes de atender eles em todos os nutrientes necessários para crescerem fortes e saudáveis. Nesse caso é indispensável o auxílio de um veterinário para ajustar a quantidade e frequência conforme o tamanho, peso e desenvolvimento do peludinho. Já para os gatos adultos, fornecer um leite mesmo sem lactose altera a sua rotina alimentar e desbalanceia a dieta dele. Isso é muito prejudicial porque pode ocorrer excessos de alguns nutrientes e falta de outros. Normalmente os tutores fornecem leite porque querem alterar a rotina da dieta do bichano. A intenção é dar um agrado ao peludo. Caso seja essa a sua intenção, opte por sachês ou biscoitos. Particularmente eu prefiro os sachês porque eles aumentam a ingestão de água do felino. E todos sabemos como é difícil fazer os gatos tomarem água na quantidade adequada. Agora que você já sabe que não deve fornecer leite zero lactose para o seu gato, compartilhe a informação e vamos ter gatos mais saudáveis. E até a próxima vez.